Diminuíram drasticamente os casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti no Brasil. Mas quem lida com saúde pública diz que não é hora de descuidar não, porque a concentração de mosquitos ainda é muito alta. Foi uma queda e tanto, de mais de 142 mil casos de zika em janeiro, fevereiro e março de 2016, para menos de 5 mil no mesmo período deste ano. O número de pessoas infectadas por dengue também caiu muito. A chikungunya a seguiu no mesmo ritmo. A explicação é que uma vez contaminado, o paciente fica imune. Com exceção da dengue, uma doença que se pode ter mais de uma vez, porque ela é transmitida por quatro diferentes tipos de vírus. Como o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, não desapareceu, os vírus continuam aqui, à espera de novas vítimas. O vírus continua presente em baixa concentração, mas ele vai continuar fazendo agora o estrago dele em menor grau, porém prolongadamente. Salvador mesmo é um bom exemplo. Quase todos os bairros têm índices altos de infestação. Nesse bairro, aqui na periferia, o índice chega a 10%, ou seja, de cada 10 casas, uma tem foco do mosquito. Para a Organização Mundial da Saúde, só dá para ter controle das doenças se esse índice for menor do que 1%. Por isso, não dá para relaxar. É preciso sempre estar em alerta. Sempre atento, não deixando a água parada, não deixando nenhum objeto que possa acumular água. Vai ver você até cuida do seu lar, mas muito larga tudo lá cheio de água e contamina você que não tem nada a ver.